Audiência Pública sobre Transformação Urbana e Entrega de Salva de Prata. Confira agora os destaques do Câmara Expressa, que começa agora. A Comissão de Política Urbana realiza hoje a Audiência Pública sobre o Eixo de Transformação e Estruturação Urbana da Revisão do Plano Diretor. Acesse o hot site especial sobre a revisão do PDE e fique por dentro dos debates de como participar. O endereço é sãopaulo.sp.leg.br barra revisão PDE. Nesta noite a Câmara Municipal de São Paulo realiza uma sessão solene para entrega de Salva de Prata à Agência de Notícias dos Direitos Animais. O evento tem transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. O endereço é youtube.com barra Câmara São Paulo. Se você estiver pela Câmara, aqui no saguão do Palácio Anchieta, é possível conferir a exposição coletiva da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. É de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho